Mas tem gente, tem um artista que a gente conheceu, que até tem uma música junto, que eu acho que ele se acha muito. Tanto que quando a gente fez a música, eu aqui fazendo polêmica, eu não vou falar o nome dele não, eu aqui fazendo polêmica. Olha, a Loma não fala, não fala, a consciência da Loma hoje. Tanto que a gente fez a música, tudinho, bombou, ótimo, perfeito. Aí, essa música saiu. A música saiu, a música é famosa, é uma das músicas que o pessoal mais ama. Chega. Tô nem aí. Aí, uma das músicas que o pessoal mais ama, tudinho, aí estourou essa música, né? Aí, tanto que passou uns dias, um tempo, antes da pandemia, eu chamei essa mesma pessoa pra gravar uma música, uma música junto. Eu falei, ah, já que o pessoal gostou tanto dessa nossa música, vamos fazer outra música. Essa pessoa simplesmente me ignorou, fingiu que eu nem existia. Não respondeu? É, não me respondeu no Instagram. Aí, falou, e quando me respondeu, falou, fala com o meu empresário. E quando eu chamei ele, aí eu, tá bom. Aí eu falei, ah, eu tô com o teu número aqui, vou te chamar no WhatsApp. Chamei ele no WhatsApp, ele simplesmente me bloqueou. E falou pro empresário dele, falou assim, ó, não dá meu número pra ela, não, meu número pessoal, que eu não quero fazer música com ela, não.